Olá, eu sou Lela Monteiro e venho gravar mais um vídeo para você. Como terapeuta de casal vou te falar que o tema mais recorrente é como que a gente pode manter depois de alguns anos de casado e hoje em dia não precisa nem ter muitos anos de casado. É o dia a dia com mais desejo, com mais leveza, sem tanta DR. Por que será que os casais estão brigando por tudo o tempo todo? Primeira questão, já anota aí. Se você não está inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e, claro, já prepara a mãozinha para fazer os seus comentários. Porque, uau, por que os casais brigam tanto? Porque estão de saco cheio da vida, vamos dizer, não é nem do outro, é da vida. Geralmente as pessoas começam a brigar muito porque estão sendo muito demandadas, não estão dando conta, estão sobrecarregadas, às vezes sobrecarregadas com coisas que amam, às vezes falam com um casal ali na terapia de casal ou individualmente. As pessoas adoram o seu trabalho, mas não estão dando conta. Adoram a sua família, seus pais, amigos, mas não estão dando conta. Acabou a pandemia, todo mundo voltando, tendo um monte de festas e casamentos, as pessoas não estão dando conta. Então, já para você anotar por que que eu brigo, explodo com o outro, porque o outro que mora comigo é o mais próximo e a vida, às vezes demanda mais do que eu dou conta. Então, regra de ouro, faça o que for possível dentro daquele dia, tá? Nada de querer agradar a todos, não. Se você começar primeiro a alinhar com a sua essência, você vai brigar menos e aí provavelmente vai agradar o seu par. Agora, se você quer toda hora agradar o seu par, agradar os seus pais, agradar o seu chefe, né? Se mostrar que você performa bem, a corda vai roer em algum ponto. Esse é o primeiro ponto. O segundo é ser bem honesto com você e perceber que às vezes aquela relação deu o que tinha que dar e a terapia de casal vem te trazer essa lucidez para ajustar se você quer melhorar mesmo o relacionamento ou manter nele e até ajudar no processo da separação, para um processo ser amigável, para que você possa ser feliz e permitir que o seu par também seja feliz. Então, seja honesto porque separação não é o fim do todo mundo, talvez seja o recomeço de uma nova vida boa para os dois, inclusive para os seus filhos. Tem muita gente que fala, ah, ela não dá para separar por causa dos filhos. Grande mentira e grande erro. Muitas vezes você está numa relação dos filhos, estão num sofrimento. Às vezes eu acompanho essa criança ou essa adolescente que eles adoram os pais. Claro que crianças querem ver os pais juntos, mas quando a relação está tão ruim, tem criança que fala, tia, não aguento mais. Olha isso. Dá uma olhada quando você está sustentando lá esse lugar que muitas vezes é cômodo, sim, e daí briga demais, porque quer manter esse lugar que já não te cabe. Terceira questão importante, nós estamos falando por que os casais brigam, entendendo por que os casais brigam, de trazer formas e você mesmo começar a olhar escrever formas de brigar menos ou de aprender a brigar sem ofender tanto outro e sem ficar depois com aquela ressaca moral de que falei demais. Terceira questão importantíssimo. Você já fez alguma terapia? Você sozinho? Se não fez, começa a fazer já agora. A terapia deve ser com um bom terapeuta. Não é nada de substituir a terapia por um bom amigo. Amigos são bons, mas tem coisa que a gente fala no grupo de amigo com o melhor amigo que a gente não deveria falar e talvez somente no ambiente da terapia, que é um lugar seguro, imparcial, sem julgamento de valores, nem de moralidade, onde a pessoa vai te escutar e te acolher. Então, faça terapia para você estar bem. Tem gente que resolve fazer terapia na hora do perrengue ali com o par. Aí é o horror. Aparecem todas as suas sombras, suas defesas, suas dificuldades relacionais. Porque a gente está nesse relacionamento, vocês estão no relacionamento, mas a gente já teve outros na vida, não é? Porque não precisa ser casamento, pode ser namoro, pode ser amigos, pode ser relacionamentos familiares e de trabalhos que a gente vai embolando e achando que tudo é a mesma coisa e não é. Então, escuta de novo esse vídeo com bastante calma e anote aí o que que te leva a brigar tanto. Por quê? Como que dá para ser a partir de então? E comente já aqui o que você achou desse vídeo, quais as sugestões para os próximos e, claro, marca uma consulta. Às vezes uma sessão de terapia não precisa ser um processo de terapia. Pode ser um tira dúvida, um aconselhamento, né? E tem gente que fala, ah, se o meu par não quiser vir, vem você. Porque muitas vezes se o melhora a relação, já se melhora, tá? Então, se eu consigo me melhorar, eu consigo melhorar a relação com o que eu estou, porque fica mais leve para mim e o outro também começa a perceber essa leveza. Às vezes é bem assim, às vezes é um pouco diferente disso, cada um é um. Não existe uma receita única, cada casal é um. Então, eu te espero aqui no meu consultório, seja presencial ou online, mas que vocês parem de brigar ou pelo menos tenham mais elegância. aí na discussão. Até o próximo vídeo.